Música Meu amigo da torta na cara ontem, hein? Ganhou ainda o ingresso da Campus Minas Gerais ano que vem com barraca. Isso deu bem, né? Mas tomou quantas tortas na cara ontem? Três. Três tortas na cara. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. E quem tá aqui pra se aperfeiçoar pessoalmente? Quem tá aqui pra se aperfeiçoar profissionalmente? Cara, eu vou falar. São poucos que eu vejo do poder público hoje com uma capacidade de gerar tantos programas hoje pra que as pessoas possam se aperfeiçoar pessoal e profissionalmente. A gente tem poucos exemplos. E aqui em Minas eu vejo vários exemplos. E eu entro no Instagram do Léo toda hora. Pô, o cara não sai de evento de ciência, de tecnologia, de inovação. Sábado, domingo. Eu vejo stories do cara no Instagram dele. Ele tá toda hora frequentando evento, promovendo evento, dando oportunidade pras pessoas. E ele vai explicar aqui um pouco o que que ele tá fazendo pro público de BH. Quem aqui é de BH? Quem é de Minas Gerais, mas não é de BH? Ó. E quem não é de Minas Gerais aqui? Beleza. Beleza. Com vocês, Léo Dias, secretário de Ciência e Tecnologia. Boa, garoto. Valeu, Turicão. Oi. Um, dois. Olá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito legal estar aqui no palco da Campus Party Minas Gerais. Motivo de muito orgulho para nós, do governo de Minas, estar trazendo a Campus. Quem tá vindo na Campus pela primeira vez, levanta a mão. É uma experiência diferente, né? É um negócio incrível. A primeira vez que eu fui na minha Campus Party, foi lá em São Paulo. Eu me encantei. E resolvemos trazer aqui pra BH. Mas, me apresentando, meu nome é Leonardo Dias, igual o Tonico falou. Eu estou subsecretário de Ciência e Tecnologia do governo de Minas Gerais. É a primeira vez que eu trabalho no governo. Na verdade, eu venho da gestão pública, da iniciativa privada. Antes de ser do governo, eu tinha uma empresa de eventos de nome DM Promoções. Quem já foi no Axé Brasil, Pop Rock Brasil, levanta a mão aí. Sertanejo, Pop Festival. Essas festas aí que a minha empresa fazia. Minha empresa foi uma das maiores do estado de eventos. E há três anos atrás, eu fui convidado pra ir pro governo de Minas. Meus amigos perguntavam, pô, você vai ser secretário de turismo ou de cultura? E me convidaram pra ser secretário de Ciência e Tecnologia. Mas o legal que eu acho é que é o momento que a gente está vivendo. O momento que Minas Gerais está vivendo. Com tanta coisa legal acontecendo no estado. E a gente é meio ruim de contar as coisas, né? Nós mineiros, a gente bota ovo e esquece de cacarejar. Nós somos muito ruins de marketing. E eu acho que a minha entrada no governo, a minha vinda, por ter essa veia de eventos, de grandes projetos, está fazendo a gente dar visibilidade para as ações do estado. Então, a iniciativa da Finit... Quem está gostando da Finit aí, levanta a mão. Então, a iniciativa desse evento é uma das estratégias que a gente está fazendo para empoderar Minas Gerais. E só um maluco que já fez evento na vida para fazer um negócio desse tamanho. E aí eu vou começar, gente, dando uma provocada em vocês. Só para eu entender aqui qual o público que está na nossa frente aqui. Quem de vocês tem startup, levanta a mão. Quem é OSC, eu conheço. Vocês são... tem mais, né? Vocês eu conheço, é da... lá de Itajubá, né? Daqui a pouco eu vou chamar vocês aqui no palco, hein? Quem de vocês tem empresa? Quem tem empresa? Ué, vocês estão aqui também, nossos agentes. Quem de vocês são estudantes? A maioria aqui é estudante. Quem de vocês sabe que é uma startup, levanta a mão. Beleza. Ué, muita gente sabe. Então, eu vou começar fazendo uma provocação, né? Quem hoje tem a maior frota de carros do mundo? Quem tem a maior frota de carros do mundo? É fácil, né, gente? É o Uber. Imagina, gente. O Uber começou com uma startup. Imagina, o cara criou um aplicativo que conecta carros. O cara não tem um carro, não tem um motorista, né? E através de um aplicativo tem essa rede gigantesca. Tudo começou de uma ideia. Hoje o Uber, né? A gente sabe que tem essa relação meio delicada, patrão-empregado. Mas se o Uber considerar como patrão-empregado, hoje o Uber é a empresa que mais contrata em Belo Horizonte. A número um de números de geração de empregos em BH é o Uber. Olha que incrível. Uma empresa que pouco tempo atrás nem existia e está com esse volume de contratação. Qual é a maior empresa de mídia do mundo hoje? Qual que é? É o Facebook. Alguém respondeu aí. Facebook. Hoje, quem tem Facebook aí, gente? Levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo tem Facebook. Imagina, as grandes empresas de mídia estão se rendendo à tecnologia. Facebook hoje domina tudo. Qual é a maior rede de hotéis hoje? Airbnb. A rede, imagina, a rede Hilton de hotéis, quantos quartos eles têm? Quantos prédios eles têm? Quantos funcionários eles têm? Imagina o imobilizado, a grana que eles gastam com isso tudo, jurídico, né? Departamento pessoal. Vem um maluco, cria um aplicativo que conecta quartos ociosos e hoje fatura mais que a rede Hilton de hotéis. A rede Hilton de hotéis achava que o concorrente deles era a rede Accor. Ficava de olho na concorrência da rede Accor. Vem um maluco, cria um aplicativo, conecta quartos ociosos e hoje fatura mais que a rede Hilton de hotéis. A Airbnb hoje é a número um no mundo de faturamento com hotéis. Isso através de um aplicativo. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2016, o Airbnb colocou no mercado brasileiro mais de um bilhão de dólares. Tudo diretamente nas pessoas, gente. O cara pega um quarto ocioso na casa dele e aluga e o dinheiro cai na conta dele. Imagina o quanto movimentou a economia no Brasil ter um Airbnb aqui rodando. Quem que é a maior concorrente hoje das telefonias? Está todo mundo aí, tem uma ali no WhatsApp. WhatsApp. Há um ano atrás, minha conta de telefone dava mais de mil reais, hoje dá duzentos reais. Realmente as telefonias estão ficando malucas com o WhatsApp. Quem é a concorrente das TVs? Nada, é o YouTube. Olha lá, tem dois YouTubers aqui. Levanta aí os dois YouTubers, levanta. O Lucas e a Gabi. Eles têm um canal que chama Mundo de Bi e Lucas. E hoje eles não sabem nem o que que passa na televisão. Outro dia, esses meninos aí, qual que é a novela das oito, novela das nove? Hoje tudo mudou. O Whindersson Nunes nunca foi no Faustão e faz sucesso. Um cara do Nordeste tem mais ibope do que a novela das oito hoje. Hoje as pessoas estão empoderadas. Se você quer fazer sucesso, você não precisa ir mais no Faustão. Basta você fazer um canal no YouTube. Se a galera gostar, você tem sucesso da noite para o dia. Então a tecnologia empodera as pessoas. O YouTube é a maior prova disso. E é a maior concorrente das TVs. Quem que é a maior concorrente das montadoras de carro, gente? Imagina quanto que gera de emprego a Volkswagen, a Fiat, a Ford. Paralisa tudo. Mas hoje é outro negócio que está correndo risco. Sabe por quê? O Google criou o carro sem motorista. Imagina o que é isso. A tecnologia do Google está à frente das montadoras. Esses caras estão de cabelo em pé. O Google não quer só fazer internet, não. Ele está fazendo carro. E se a galera das montadoras não abrir o olho, o Google vai dominar esse mercado. E aí já era. E a concorrente da NetSky, quem que é? Essa é a Netflix. Netflix, imagina que eles conectam filmes e se assistem a hora que você quer. E está bombando. Eu adoro assistir Netflix. E aí tudo isso tem um consenso muito legal. Inovação. Quem sabe o que é inovação? Levanta a mão. Muita gente acha que sabe o que é inovação. Mas vamos ver se o conceito está igual ao de vocês. Inovação é a capacidade que as pessoas têm de transformar ideias em negócio. O que vale uma boa ideia? Uma boa ideia hoje não vale nada. Se ela não gerar riqueza. Então, inovar é a capacidade que você tem de tirar a ideia do papel. Isso que vale hoje. Você ter uma boa ideia, mas você tem que fazer ela virar dinheiro. E isso é inovação. E por que a gente tem que inovar? É para que a gente precisa mudar a economia, a nossa economia. Fazer gerar negócio. Porque não dá mais para ficar esperando o emprego cair do céu. As empresas hoje estão contratando cada vez menos. Eu estou no governo. A gestão pública não está contratando mais. As pessoas precisam ser empreendedoras. Se a galera ficar esperando o emprego cair no colo, está ferrada. Então, nós precisamos ser inovadores, criar um negócio. Sem negócio, nós estamos perdidos. O mundo mudou. Não dá mais para ficar esperando a oportunidade bater na porta da gente. E aí, vamos falar das startups. Muita gente levantou a mão aí, que sabe o que é uma startup. Mas só para a gente alinhar um conceito. O que é uma startup? Startup é uma empresa de tecnologia. Todos aqueles exemplos que eu dei antes. Uber, Airbnb, Netflix. Todas começaram como uma startup. São empresas iniciantes, normalmente de bases tecnológicas. Elas têm alto risco. Elas têm alta chance de morrer. Mas quando ela dá certo, gente, ela voa. E qual que é a diferença de uma startup, de uma empresa de tecnologia, de uma empresa tradicional? Vamos supor que eu seja dono de uma padaria. Vamos supor. Eu não sou dono de padaria, não. Mas vamos supor que eu seja dono de uma padaria. E eu faço 100 pãezinhos por dia. Aí o bairro onde eu tenho minha padaria cresceu. E agora eu preciso produzir 200 pãezinhos. Eu vou ter que ter mais forno. Eu vou ter que ter mais atendentes. Ou seja, à medida que minha produção cresce, meu custo também cresce. Uma montadora, por exemplo. Essa, o montador é uma empresa tradicional. Quanto mais carro eu precisar de vender, mais eu tenho que ter parque na indústria, equipe trabalhando. Então, isso tudo são exemplos de empresas tradicionais. O que é uma startup? Qual que é a diferença dela? A startup, quando se aumenta a produção dela, o custo não aumenta proporcionalmente. Então, por exemplo, o exemplo do Uber. Quanto mais carro tiver na plataforma do Uber, maior o faturamento. Mas como ele não tem imobilizado, como ele não tem uma estrutura por trás, o custo dele não aumenta igual. Ele já investiu aquela parte inicial, ele tem que investir em marketing, mas ele não tem que investir imobilizado, ele não tem que investir em gente, porque é uma tecnologia e isso faz soluções exponenciais. Então, startup, para a gente alinhar conceito, são empresas com alto risco, empresas iniciantes, mas que elas têm uma alta capacidade de crescer. Na hora que ela dá certo, meu amigo, sai de baixo. E o conceito mais legal de startup, que a gente tem que mudar na cabeça das pessoas, que é errar. O negócio dar errado não é defeito. Startup, quando dá errado, é bom, porque você está aprendendo. Então, a maioria desses negócios que eu apresentei antes para vocês, os CEOs delas, os donos delas, cometeram vários erros. Eles erraram antes de ter um negócio de sucesso. Então, esse é um outro conceito muito legal. A mentalidade startup, o erro, faz parte do sucesso. Você erra para aprender. E isso é uma outra coisa que a gente precisa aprender. Deu para alinhar aí? Deu para entender o que é uma startup? Hoje, o conceito de startup é um conceito muito importante nesse mundo de tecnologia. Startup hoje é um mundo que está mudando a realidade das pessoas e dando muita oportunidade para muita gente. E aí, agora, nós vamos falar do nosso estado. O Tonico perguntou quem era mineiro. Acho que a maioria levantou a mão. Então, vamos falar de Minas Gerais. Eu sou mineiro. Sou de Belo Horizonte, com muito orgulho. Em Minas Gerais, nós somos a terceira economia do país. Nós estamos atrás de São Paulo e pau a pau com o Rio de Janeiro. E nós temos uma dependência muito grande do minério e da agricultura. Se a gente tirar o minério e o café e a agricultura da nossa economia, nós vamos para vigésimo primeiro lugar da economia brasileira. Olha a necessidade que a gente tem do minério e do café. De terceiro para vigésimo lugar. Se a gente tirar só o minério, nós vamos para décimo oitavo. Agora, quando a gente vê essas coisas acontecendo em Mariana, o risco que tem a mineração é uma riqueza finita, uma hora vai acabar, a gente chega à conclusão que a gente precisa diversificar a economia. Não podemos depender só do minério. Agricultura, podemos aí que... Agricultura a gente precisa cada vez mais, mas o minério é uma riqueza finita. Então, é questão de sobrevivência a gente diversificar a economia do nosso Estado. E como a gente vai fazer isso? Qual que é a solução que a gente tem? Como é que nós vamos fazer isso de forma rápida? A melhor maneira de a gente fazer isso é investir em tecnologia. Os negócios de tecnologias acontecem rápido. Empresas que há 3, 4 anos nem existiam, elas começam a bombar rapidamente. Hoje, nós temos um cenário em Minas Gerais que tem tudo a ver com esse mundo de tecnologia. Para se fazer tecnologia e inovação, o primeiro item se chama talento. Em Minas Gerais, é o Estado que é mais rico de talento do Brasil. Porque nós temos o maior número de universidades federais do país. A UFMG é a universidade brasileira que tem o maior número de patentes. Dos 100 pesquisadores mais famosos do mundo, os dois são mineiros. Então, um na UFMG, um na Universidade de Viçosa. Ou seja, nós temos muito talento, gente. Então, o primeiro item para se fazer tecnologia e inovação são os talentos. E Minas vai muito bem, obrigado. Segundo pilar para se fazer inovação em tecnologia é conexão. É troca. Esse mundo de tecnologia é encontrar pessoas, trocar ideia, mentoria. Hoje, por exemplo, vocês estão aqui na Campus Party. Quem já conheceu muita gente aqui na Campus Party? Levanta a mão. Esse é o caminho. É nessa hora que você conhece gente, gera oportunidade. Então, quando você vem em um evento como esse, se você não conhece a pessoa que está do seu lado aí, aperta a mão dela, fala, ó, quero trocar ideia com você, quero trocar cartão. Porque a partir daí, pode gerar uma oportunidade. Então, conexão é um dos itens importantes para se fazer essa revolução tecnológica. E em matéria de troca, de conexão, fazer amigo, nós mineiros somos fera, né? Porque nós mineiros, nós gostamos de bater papo, tomar cafezinho, ir para a boteco, né? Isso nós somos bons demais. Nós somos muito melhor que muita gente no Brasil. Então, o primeiro item, talento. Nós somos cheios de talento. Segundo item, conexão. E o terceiro item, investimento. E o governo de Minas, a iniciativa privada, estão entendendo que precisa investir nesse mundo. E é por isso que nós estamos acreditando que nós vamos transformar Minas Gerais no melhor lugar para se inovar. E quem é de BH aí, levanta a mão. Quem perguntou quem é mineiro, muita gente de BH. E BH, gente, tem tudo para virar a capital da inovação. Hoje, as revoluções tecnológicas, elas partem de cidades. Isso é no mundo todo. Nos Estados Unidos, essa revolução partiu de São Francisco. Você pega na Índia, foi de Mumbai. Então, isso tudo parte de cidades. No Brasil também vai ser assim. Vai ter alguma cidade que vai ser o carro-chefe da tecnologia no Brasil. E nós temos tudo para ser. Nós temos, olha só, hoje em BH, para você montar uma empresa, você demora seis dias. E são números muito positivos. Nós temos o primeiro lugar em número de empreendedores por habitante. Nós temos bancos de investimento, vários bancos na nossa cidade. O custo de vida em Belo Horizonte é mais barato que no Rio e São Paulo. Ou seja, para montar uma empresa, uma startup, é muito importante ter um custo baixo. Então, hoje, você montar uma startup em BH, é melhor que montar no Rio e São Paulo pela questão custo. Nós temos uma malha aérea bastante legal. Pode ir em vários lugares do Brasil e no exterior. E nós somos a capital dos bares, né, gente? Ou é o povo bom que gosta de tomar cerveja num barzinho. Então, a gente fazer conexão do boteco é com a gente mesmo. Então, Minas Gerais tem tudo para ser o estado da conexão, da inovação, e BH, a nossa capital da inovação. Isso é motivo de muito orgulho para nós mineiros. E aí eu vou contar dois cases para vocês, que só de vocês saírem desse encontro nosso, contando essas histórias, já valeu o nosso encontro, gente. São duas histórias que mostram o quanto Belo Horizonte tem talento. Todo mundo conhece o Google, né? Todo mundo faz busca do Google. Agora, você sabia que o primeiro escritório do Google de pesquisa e desenvolvimento fora dos Estados Unidos foi aqui em BH? Quem sabia disso? Eu vi uma menininha levantando a mão, a plateia aqui, tá? Mas para quem não sabia, ou para quem sabia e não sabe a história, eu vou contar isso para vocês. O Google, no passado, ele tinha vários concorrentes. Ele tem a ferramenta de busca, que é o carro-chefe do Google. Mas no início, o Google não dominava igual dominava o mercado. E eles saíram dos Estados Unidos, definindo que eles queriam ser global. Eles iam adquirir outras empresas de busca no mundo, para ser a maior empresa de busca do universo. E aí, quando eles chegaram na América Latina, eles foram detectar qual programa de busca que era o melhor da América Latina. E aí, eles viram que tinha um projeto na América Latina, na América do Sul, Brasil, Minas, BH. Foram chegar dentro da UFMG. Encontraram uma empresa de nome Aquan, que é uma spin-off dentro da UFMG. E eles tinham um algoritmo de busca, gente. Os caras ficaram pirados. Era melhor do que o dos caras do Google. Feito por alunos e professores da UFMG. Os caras ficaram doidos. Falaram, caraca, esses caras são incríveis. E o mais legal, né? O Google poderia ter chegado aqui em Belo Horizonte, ido lá, comprado essa empresa e ido embora para os Estados Unidos, né? Que é o normal que eles fazem. Eles resolveram adquirir Aquan. Eles mantiveram os caras que estavam na Aquan. Montaram uma empresa em BH. E foi o primeiro escritório deles fora dos Estados Unidos. Esse escritório já passou por duas expansões. Hoje tem 200 profissionais. Ele fica no Shopping Boulevard. Ele é o único escritório do Google de P&D na América Latina. Hoje não é mais o primeiro fora dos Estados Unidos. Já tem outros. Mas ele é o único na América Latina. E o Google, gente, de Belo Horizonte, ele propõe soluções para o mundo inteiro. Então, é motivo de orgulho. Sabe por quê? Hoje o Google tem um P&D aqui porque nós temos talento. Esses caras da UFMG, eles são muito fera. Então, esse é um caso muito legal que poucas pessoas sabem. A gente precisa contar para as pessoas que o Google tem um escritório aqui. E o escritório é muito fera. Então, essa é a primeira historinha bacana da nossa vida, de conterrâneos nosso, para a gente levar para os nossos amigos. A segunda história é sobre o São Pedro Valley. Quem já ouviu falar do São Pedro Valley? Ai, muita gente, hein? Então, o São Pedro Valley é uma comunidade de startup, né? O São Pedro Valley, ele foi escolhido... Ele está entre as melhores comunidades de startup do país. Ele foi escolhido durante três anos seguidos, a melhor comunidade do país pela ABS Startup. E o que é legal dessas comunidades de startup, gente, que ele não tem presidente, não tem diretor, não tem dono. É um grupo de empreendedores que se reúnem, que discutem, que trocam ideia para desenvolver seus produtos, para melhorar seus produtos. Hoje, a gente acredita muito que esse movimento de comunidades é que vai mudar o país. Não tem dono, não tem gente mandando, não tem interesses exclusos. As pessoas trocam informação porque querem ver o outro melhor. Esse é o espírito que tem que ser hoje. Então, ter o São Pedro Valley aqui em Belo Horizonte como referência é um presente para a nossa cidade. E ela é uma das melhores comunidades startup do país. Por isso que a gente acredita que BH pode fazer a diferença. E o que é mais legal, gente, o São Pedro Valley cresceu e se formou sem nenhum apoio de iniciativa privada, sem nenhum apoio de governo, foi formado porque os caras são fera, os caras são porreta, montaram suas empresas, deram certo. Hoje tem mais de cerca de 50 startups em BH com faturamento de mais de 100 milhões. Hoje tem mais de mil vagas em aberto dessas empresas procurando profissional. A gente vê aí que está em crise, precisando de emprego, mas tem empresa em BH procurando profissional, gente. Mais de mil vagas em aberto. E essa galera está toda no São Pedro Valley. E o que é mais legal que o São Pedro Valley motivou as comunidades de startup do interior de Minas. Aqui tem vários líderes de comunidade, mas hoje tem Zebu Valley em Uberaba, Coffee Valley em Lavras, Coméia Valley em Uberlândia, Diamond Valley em Diamantina, Santa Helena Valley em Sete Lagoas. Enfim, no estado de Minas Gerais, inspirado no São Pedro Valley, está sendo criada as comunidades startup com os mesmos objetivos, com os mesmos propostos. Ninguém é presidente, ninguém é dono. É uma galera que se reúne para fazer coisa bacana, para gerar negócio, para gerar oportunidade. Às vezes eles têm produtos concorrentes, mas eles sabem que se um der certo, é bom para o outro. Então esse é o espírito que a gente acredita. É o espírito de comunidade. E a gente quer cada vez mais apostar nessa galera. E aí, claro, eu como governo, eu tenho que apresentar para vocês, e eu acho que vocês vão gostar muito de saber o que o governo de Minas está fazendo. Nós estamos trabalhando uma série de coisas muito legais, justamente para empoderar as pessoas. Se vocês hoje estão aqui na Affinity, se vocês hoje estão aqui na Campus Party, isso é investimento público. Vocês estão aqui por causa de vocês, porque o recurso que está bancando todo esse evento aqui é dinheiro público. E vocês acham que vale a pena esse investimento na Affinity? Vocês acham que vale a pena? Porque eu acho que é dessa forma que a gente vai aproximar a população desse mundo de tecnologia. A revolução tecnológica é uma realidade. Nós vamos viver dessa revolução no amor ou na dor. E a gente quer, como governo, fazer com que as pessoas vivam essa revolução tecnológica no amor. Porque vai ser muito mais gostoso. E com eventos como esse, a gente aproxima a população dessa revolução. E aí eu vou contar alguns outros programas, que o objetivo e o papel do Estado é empoderar pessoas, criar oportunidade, gerar oportunidade para todo mundo. Um programa muito legal é o WITEC, Universidade Aberta Integrada. A gente disponibiliza cursos de tecnologia gratuito para as pessoas. São 103 unidades da WITEC em todo o Estado. E a gente tem analista de mídias sociais, desenhista web, desenvolvedor de jogos, programador de dispositivos móveis, programador de sistema, programador web, inglês e espanhol, 100% gratuito, gente. É só entrar no site witec.mg.gov.br, ir lá, fazer sua inscrição e fazer seu curso. Isso é papel do governo. Se a gente acredita que a gente precisa cada vez mais desenvolver o lado de tecnologia no nosso Estado, nós precisamos disponibilizar cursos que façam sentido. Então, se você quer participar desse mundo, está aí uma oportunidade. Faça curso da WITEC para você entrar nesse mundo de tecnologia. Outro projeto muito legal é o Meu Primeiro Negócio. O Meu Primeiro Negócio é uma parceria da nossa secretaria com a Secretaria de Educação. E o que a gente faz? O Meu Primeiro Negócio é um projeto onde a gente leva empreendedorismo para o ensino médio. Todos nós, a maioria de nós, quando a gente estava na escola e na casa da gente, nossos pais, nossos professores, eles pregam que a gente tem que estudar para passar no vestibular para arrumar um emprego. Isso está cada vez mais difícil, gente. Hoje a meninada está na universidade, fica olhando aquilo ali, mas está formando para ser desempregado, porque está cada vez mais difícil arrumar emprego. Nós precisamos incentivar os jovens a serem empreendedores. E quando a gente cria um programa como esse, Meu Primeiro Negócio, onde a gente incentiva os jovens a criar empresa no ensino médio, vocês não imaginam o efeito que isso dá. Eu queria, não eu contar isso, eu quero trazer uma pessoa muito legal que está participando do Meu Primeiro Negócio, que é a Tamires de Paula. Vem cá, Tamires. Quero você, vem cá, Tamires. Uma salva de palmas para a Tamires. Tem microfone para a Tamires aí, gente? Por favor, Campos Pá, e o microfone. Tamires, enquanto chega, está chegando aí. Deixa eu falar sobre, enquanto chega o microfone para a Tamires, deixa eu contar como é que funciona. Como é que funciona? Saiu uma determinação do governador. Dá um alô para a galera aí, Tamires. Fala oi. Olá, gente. Boa tarde. Está ligado o microfone da Tamires, gente? Está ouvindo aí? Está beleza? Olá, Tamires. Tudo bem? Oi, tudo bem. Tudo jóia. Olha só. O governador de Minas, Fernando Pimentel, passou uma determinação para a gente que a gente precisava levar alguma coisa nova para o ensino médio. Aí nós pegamos, fomos pesquisar ações que estavam acontecendo no mundo que eram legais. E aí nós descobrimos uma metodologia que é da Junior Ativement, uma metodologia mundial. E aí nós fomos e contratamos essa metodologia para levar para as escolas. Como é que funciona essa metodologia? Em quatro meses, a gente fez um chamamento público, tinha mais de 300 escolas que participaram. E nós escolhemos, nessa primeira rodada, 120 escolas. Essas 120 escolas, a gente escolhe dentro da escola um professor engajado. Porque se você pegar um professor que não está pensando nisso, já era. Tem que ser um cara que pensa fora da caixa. Aquele professor que não quer pensar em empreendedorismo não funciona. Aí a gente escolhe 30 alunos e monta uma mini empresa. Tem departamento de marketing. Enfim, não vou contar mais não. Conta para a galera, Tamiris. Como é que funciona o meu primeiro negócio? Bom, galera. O meu primeiro negócio, ele é um programa que, como ele disse, ele engaja as escolas, o governo escolhe. E eu vou colocar como exemplo, a minha escola, a Edith Ferdes, ela foi selecionada. E com isso foram selecionados alunos que já ficaram sabendo dessa inscrição também. E foram feitas uma seleção para a gente conseguir montar tudo direitinho. E com isso são selecionadas, tipo, quem vai ficar na área de RH, quem vai ficar na área de marketing, de finanças, de produção. Aí a gente tem os nossos auxiliares que ajudam a gente a criar mais experiências. Porque como muitos nunca tiveram contato com essas áreas, então a gente aprendeu a ter experiências e fazer coisas legais. e que estão atraindo muita gente. Tanto é que tem escolas que perguntam, que a gente divulga as almofadas. E que a gente, o nosso produto é almofadas, né, gente? E que perguntam, nossa, como é que é esse programa? Por que a minha escola não foi selecionada? Porque, infelizmente, muita escola quer participar. Tamiris, você já tinha? Infelizmente não, felizmente, né, gente? Você já tinha pensado em empreender alguma vez na vida? Você tem essa ver, empreendedora? Olha, no começo, não. Mas com esse programa, né, eu vi que é muito legal e interessante. Então eu comecei a criar mais interesse. Ó, como é que é legal? Esse programa, ele é de quatro meses, né? A gente treina o professor, ou seja, é o professor que cria a metodologia. Ele é treinado. São quatro voluntários por programa. Então as pessoas também são treinadas. E aí são 30 alunos, igual a Tamiris falou. Tem departamento de marketing, produção. Aí é criações, né? Quanto que vocês venderam as ações do seu produto? É, 12 reais. Eles venderam as ações, então pega o amigo, o colega, não pode vender para os pais, né? Vocês venderam para o pai? Não. Só para o amigo? Não. Vende ações com o dinheiro que eles arrecadam das ações. Eles compram os insumos para fazer o produto. Esses 30 reúnem, né? Todo mundo debate, cria uma ideia. Isso. Aí eles criaram a almofada, né? Nessa escola, a ideia deles. Então esse projeto é uma almofada. Aí depois tem uma feira que está rolando hoje, né? Então faz o comercial aí do seu produto. Então, gente, o nosso produto são almofadas personalizadas de feltro. E as nossas almofadas, a gente primeiro fez uma pesquisa de mercado e chegamos a uma conclusão, né? Porque a gente tinha várias ideias no começo. Então a gente chegou a uma conclusão de fazer um produto que é prático e que vai agradar a todos. Então a gente faz almofadas de feltro de vários modelos. A gente faz do Darth Vader, a gente faz do The Flash, do Batman. E a gente também aceita encomendas. Então é um produto bem prático e muito bonito, né, gente? Então o nosso... É stand? Stand? O nosso stand, ele está lá em cima. Lá em cima, é lá. Você perdeu a noção, Tamir. É lá, ó. Tá, lá em cima. É. Ó, que legal, gente. Então a Tamir está com o stand lá fora do meu primeiro negócio. Não é só a escola dela, não. Tem outras escolas vendendo seus produtos. Quanto que é a almofada? Apenas 15 reais, gente. 15 reais, gente. Passa lá depois. Onde vocês vão achar a almofada barata dessa? E aí depois da feira, aí tem a formatura. E depois da formatura, eles vão fechar a empresa e vão dividir os lucros pra quem comprou a ação. E vai ter entrega de diploma também. Vai ter entrega de diploma, claro. Igual a Tamir, gente. Nós temos 120 escolas no estado. Nós estamos atingindo 3.600 alunos. Nós estamos fazendo, treinamos 120 professores. Na próxima rodada, no semestre que vem, nós vamos dobrar esse número pra 250 e depois pra 500. Nós vamos impactar mais ou menos 20 mil alunos em um ano e meio. Nós vamos atingir mais ou menos 600 professores. Mais de mil voluntários. Ou seja, pensa. Essa meninada que está na escola, outro dia eu estava em Teoflotone, tinha uma menininha. Elas criaram uma bolsa com caixa de leite. Ficou legal demais. Aí a menina falou assim, olha, o único defeito desse programa é que a gente não queria fechar a nossa empresa. A gente está achando tão legal, né? Com certeza. Eu mesmo, eu falei assim, nossa, é uma pena ter esse programa, né? Não durar tanto tempo. Muito legal, Tamiris. Eu queria muito agradecer vocês terem acreditado. Espero que isso mude a vida de vocês, porque hoje os jovens que estão no ensino médio realmente não pensam em empreender. E é vital hoje, viu, Tamiris? Porque a oportunidade de emprego hoje está cada vez mais difícil. E o caminho seu vai ser montar seu próprio negócio. Com certeza. Parabéns. Muito obrigada. Sucesso. Gente, vamos comprar a mufara da Tamiris. Vamos comprar a mufara. Valeu, uma salva de palmas, Tavaí. Obrigada, tchau. Não é muito legal, gente? Esse é o papel do Estado, do poder público. A gente precisa mudar a vida das pessoas. Outro programa muito bacana que a gente tem no governo é o Startup Universitário. Ele é a mesma modalidade do meu primeiro negócio. Várias pessoas aí falaram que são universitários. Então, nós vamos levar a mentalidade de startup para a universidade. O edital já está no ar. As universidades já estão se inscrevendo. Nós vamos escolher 100 professores das universidades do Estado, tanto privado quanto público. Do mesmo jeito que nós fizemos com o meu primeiro negócio. Nós vamos treinar esse professor metodologia de aceleração. Depois nós vamos fazer um campeonato de ideia dentro da universidade. Para as pessoas gerarem boas ideias melhores, nós vamos fazer um produto. E eles vão ser acelerados dentro da própria universidade junto com o professor. É uma metodologia muito simples, mas que vai dar um resultado fantástico. Nossa meta é treinar 100 professores. E para cada professor, nós vamos ter três voluntários que vão ser alunos. Ou seja, passa para 300. E para cada grupo de professor e aluno, nós vamos ter 10 projetos. Ou seja, nós vamos ter mil projetos impactados nas universidades mineiras. Vamos levar a mentalidade de startup para dentro da universidade. Porque é isso que a gente acredita. Outro programa muito legal, a gente está levando incentivo para os mestrandos e doutorandos. Para poder fazer com que a pesquisa, hoje tem muita pesquisa na universidade, que não vira negócio. O pesquisador, ele cria um artigo, ele publica o artigo, mas ele não gera negócio. E vale para a gente, para o Estado, que a ideia do cara vire produto. E aí nós estamos fazendo esse investimento nos doutores, mestrandos e doutorandos, que tem negócio que pode virar produto de qualidade. É outro programa muito legal da secretaria. Outros programas que a gente tem são de aceleração. O Limonade é um programa de pré-aceleração que acontece nas universidades mineiras. É muito legal. E a secretaria apoia esse programa. A gente tem o Be Startup Lab, que é um programa de aceleração para a área de biotec. Quem faz a área de medicina, farmácia. Então tem um programa de aceleração só para a área de biotec. O FIENG Lab, que é um programa de aceleração que conecta startup com indústria. E o nosso programa Xodó, que é o CID. Quem já ouviu falar do CID? O CID é um programa único no Brasil de aceleração de startup, gente. Esse é um outro case que a gente tem que bater no peito e ter orgulho também. É um programa que é investido pelo governo. A gente tem rodadas, nós estamos na quarta rodada do CID. Nós temos 40 startups no CID. São 10 de fora do país. Tem startup da Alemanha, do Chile, Argentina, Estados Unidos. 10 de fora de Minas, de Curitiba, de Rio de Janeiro, São Paulo e 20 mineiras. Desenvolvendo cada projeto incrível. E eu queria aproveitar e chamar um desses acelerados do CID. Vem cá, Matheus Ruiz. Vem cá, salva de palmas para o Matheus. Beleza, Matheus? Tranquilo? Dá uma lua aí para a galera. Pessoal, tudo bem? O Matheus é uma dessas 40 startups que estão nesse programa, que é o CID. O projeto dele seja direto. Matheus, conta para a galera aí. Primeiro, como é que você descobriu o CID? Primeiro, de onde você é? Como é que você descobriu o CID? Como é que está sendo a experiência de você estar dentro do CID? Show de bola, pessoal. Boa tarde, eu sou o Matheus. Eu sou de Sete Lagos também. Ah, eu sou de Sete Lagos também. Exato. Moro em BH há um bom tempo, estudei no FMG. E começamos em 2015 a desenvolver a ideia do CID. A gente foi rodando MVP, foi validando o produto por cerca de um ano e meio. Chegou um momento que a gente precisava de um pouco de investimento financeiro e de um apoio de outras ordens. A gente começou a procurar iniciativas, realmente tem várias, algumas o Léo citou, mas quisemos o CID por quê? O CID é um programa, quando ele fala que é único, realmente eu acho que é um programa único no Brasil. Primeiro, ele investe na empresa, nos empreendedores, a fundo perdido, o equity free. A fundo perdido, o equity free é que a gente não pede pedaço da empresa, porque normalmente o programa de aceleração pega pedaço da empresa, o governo não pode. Então a gente investe nas pessoas. Ou seja, qual que é a mensagem que isso traz? É um programa para fomentar a startup mesmo, para desenvolver os empreendedores. Os agentes de aceleração, a metodologia é muito robusta e por isso a gente quis entrar lá. Eu sugiro que vocês conheçam, sugiro que se enterem. Quando o Léo fala que é realmente a pérola, eu também acho. A gente está lá há quatro meses, está fazendo uma diferença enorme. Já multiplicamos sete vezes o tamanho desde que entramos no programa. O CID, gente, funciona só para ser uma linguagem bem tranquila. Quando você vai fazer uma academia, tem um cara lá, um personal training. Aí ele fala com você, você precisa melhorar seu bíceps, precisa melhorar sua perna, você está meio gordinho. A startup é a mesma coisa. Ela tem coisas que ela está boa, tem coisas que ela está ruim. Então quando ela chega no CID, a gente faz um diagnóstico da empresa, da galera. E o que ela está ruim, a gente tenta melhorar. O que ela está bom, a gente acelera. Então no final, o cara entra de uma forma e sai muito melhor. E aí, o que acontece? Só mais geração de emprego, geração de oportunidade, mais chances de sobrevivência. E a experiência de ter empreendedores do fora do país. Com quem que você, como é que funciona? É muito legal. Isso é uma coisa que eu falo, pessoal. Além desses incentivos que a gente já falou, a colaboração dentro do CID é um negócio impressionante. O Léo citou o São Pedro Vale, que nasce da colaboração. Hoje, tem mais 39 empreendedores lá do CID, de diversas áreas, biotec, marketing, que é a minha, agricultura, etc, etc. Pessoal de fora do país. E cada um com uma puta experiência. Cada cara, perdão da palavra, foda em um lugar, em uma especificidade. E a gente troca isso. Pô, eu tenho um problema de marketing? Tem uma startup de marketing ali do meu lado. Esse cara me ajuda. Por hora, eu entrego para ele uma coisa também. E assim, a gente ganha corpo e se fortalece bastante. Então, esse é o mundo de troca, gente. Esse é o mundo que está mudando as economias, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Faz um pitch rapidinho da sua startup. Quem sabe você consegue alguém aí, algum parceiro. Pessoal, então, o que você de direto faz? Não sei se você já tentou alugar um imóvel, comprar um carro. Você entra lá no Icarro, no Seminócio BH. Você manda um lead, não seja assim. Fala assim, opa, eu quero comprar um carro. Você não é respondido em tempo, demora três dias, quatro dias para a turma te responder. Quando você liga para a loja, outra pessoa, que não é aquela que você falou por e-mail, te responde. Por quê? Porque, não sei se vocês percebem, hoje a gente interage com a venda sem ir na loja. Eu faço tudo digital. Mas as lojas não estão adaptadas a esse modelo. Eles ainda estão lá naquele modelo analógico, físico, presencial. O que você de direto faz? Fazer um sistema de gestão que faz essa união de vendas complexas, carro, imóvel, seguro financeiro. A operação de vendas desse cara conseguir tratar bem o cliente que vem do digital e não só o cliente que vem do físico. www.sejadireto.com.br. Vocês podem conferir melhor isso aí. Muito legal, Matheus. Uma salva de palmas. Muito bacana. Tamo junto. Valeu demais. Outro programa muito legal é o Hub Minas Digital. Agora a gente tem um espaço na Praça da Liberdade. Justamente para a gente, quem tem startup aí, aproxima da gente. Porque a gente vai fazer conexões com o mercado, com o governo, com tudo que vocês imaginarem. O papel do governo, gente, é empoderar as pessoas. E o papel do Hub vai ser esse. Dar oportunidade para as pessoas. Agora, esse programa é muito legal. É um projeto de fusão. Minas Gerais, gente, tem 853 municípios. Nós somos o estado da Federação Brasileira, que tem o maior número de cidades. Imagina, a gente fica ali na cidade administrativa, no dia a dia. Como é que a gente vai fazer para impactar mais pessoas? Como é que nós vamos impactar o cara que está no sul, no norte, no nordeste de Minas? Nós criamos uma estratégia muito legal, que são os agentes de difusão. É o projeto Minas Digital de Difusão. Como é que nós fizemos isso? Nós mapeamos no estado pessoas incríveis que estavam fazendo coisas incríveis. Pessoas que estavam fazendo hackathon, startup weekend, projetos de tecnologia. Essa galera sangue no olho. E nós chamamos essas pessoas para fazer parte da equipe da secretaria. Só a gente jovem, só a gente bacana. E isso está fazendo uma diferença danada. Porque a gente mesmo estando aqui em BH, a gente consegue impactar todo o estado de Minas Gerais. Tem vários agentes nossos. Eu vou chamar um, mas daqui a pouco nós vamos chamar o resto, tudo aqui para o palco. Vem cá, Luísa. Vem cá aqui em cima do palco. Uma salva de palmas para a Luísa. A Luísa de contagem. Tudo bem? Tudo bem. Luísa, conta aí a experiência. Aê, galera! De ser uma agente do governo, uma agente Minas Digital. Olá, olá pessoal. Boa tarde. Meu nome é Luísa. Eu sou da comunidade Empreenda Contagem. Que é a comunidade de empreendedores e startups da cidade de contagem. Então, ter sido chamada para ser agente de inovação nesse ano de 2017, ter recebido a ligação foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Porque antes a gente tentava fomentar de forma comunitária, de forma participativa, essa área de inovação e empreendedorismo no município. E existe uma marca, um divisor de águas, antes do projeto de difusão do Minas Digital e o pós-difusão Minas Digital. Antes a gente conseguia impactar, envolver a nossa comunidade, apenas 20, 30 pessoas em cada evento. Hoje em dia a gente já tem mais de 600 pessoas que já foram impactadas pelas nossas ações. Então, é o governo empoderando a gente para que a gente possa desenvolver a nossa comunidade, desenvolver a nossa economia de forma orgânica e permanente. É algo que não vai passar. Boa, Lu. Essa menina é gracinha, vontade de apertar. Lu, vamos chamar os outros, tá cheio de agente aí. Vamos, vamos. Quem é agente aí? Vem cá. Gente, nós temos 34 agentes de inovação em todo o estado. É claro que nem todos aqui, né? Mas vieram alguns. Você não é agente não, viu, Francisco? Vem cá. Olha, essa galera, nós vamos... Seu nome, seu bairro aqui rapidinho para a gente falar de onde vem. Vambora. Meu nome é Iago, venho da comunidade Empreende Alfenas, lá do sul de Minas. Meu nome é Conrado, sou da comunidade Ouro Preto, é a comunidade Ouro Preto Valley. Meu nome é Jeremias, venho de Juiz de Fora, 040 Valley. Meu nome é Diego, de Jana Alba, norte de Minas, comunidade Minas Ape. Meu nome é Renan, sou de Montes Claros, Minas Ape. Meu nome é Carol, eu fui líder do movimento Empresa Júnior por 5 anos e eu venho de Viçosa. Muito legal isso, né, gente? Uma salva de palmas para essa galera. Mas, ó, eu queria falar com você, Diego. Pega. Ó, o Diego. Imagina um cara que bateu o recorde nessa Campus Party. Ele trouxe a maior, a maior excursão da Campus Party de todas. Quantas pessoas você trouxe para a Campus Party, Diego? Valeu, galera. Quantas pessoas? Mais de 312 pessoas. 312 pessoas. Agora, gente, não foi de contagem, nem de Sete Lagoas, não. De onde você trouxe essa galera? São mais de 10 cidades. Ou seja, a gente pegou moradoras de mais de 10 cidades do Norte de Minas e conseguiu trazer. Mas quais cidades? Fala aí, umas 3. Janaúba, Porteirinha, Mato Verde, Pirabora. Uma salva de palmas aí, ó. É isso que a gente quer fazer. São pessoas, gente, que impactam. Todos eles, todos os nossos agentes, os 34, são pessoas que fazem a diferença nas cidades deles. Tem mais ali, ó. Ficou ali uns... Está bem espalhado. Está tudo espalhado. A galera está trabalhando. Então, vamos bater uma salva de palmas bem forte para essa galera. Porque é dessa maneira que nós vamos mudar a vida das pessoas. Essa galera está lá na ponta, levando o meu primeiro negócio, startup universitário, fazendo startup weekend. E empoderando, mostrando para as pessoas que existe oportunidade na vida. Entendeu? Acho que nós estamos precisando muito de oportunidade. E é isso que a gente está trabalhando todos os dias no governo. Muito obrigado. E hoje tem happy hour, hein? Hoje tem. Hoje tem happy hour. Valeu, gente. Não leva o microfone, não. Obrigado. Muito legal, né? Então, dessa forma que a gente trouxe uma maneira de deixar o Estado mais próximo das pessoas. A gente precisa estar no dia a dia. E isso a gente conseguiu trazendo pessoas diferenciadas. A gente tem um outro programa, que é muito legal. Às vezes vocês podem estar perguntando assim, Ah, onde que eu começo? Como é que funciona? A gente tem um portal que é o simi.org.br. Lá você encontra todos os assuntos na área de tecnologia, na inovação. Vários projetos que estão acontecendo no nosso Estado. Lá, se você tem uma ideia, ele conta onde você pode buscar soluções para a sua ideia. Se você já tem uma startup, onde você pode conectar com o mercado. Se o seu negócio já está crescendo. Onde você pode crescer mais ainda. Então, entra no simi.org.br. Para que você possa mergulhar nesse mundo de tecnologia. E para encerrar, né, gente? O xodózinho aí, Affinity. Por que nós criamos esse evento? Justamente para a gente ter a oportunidade disso aqui. Hoje, para a gente contar ações de governo, é uma coisa muito delicada. O problema é que a mídia só cobre coisa negativa. Para a gente contar coisa boa, é uma dificuldade gigante. Porque coisa boa não vende jornal. Coisa boa não dá ibope. Se a gente estivesse fazendo coisa errada, estava bombando na mídia. Mas já que a gente está fazendo coisa legal, é difícil para caramba contar. Então, nós fomos na marra. Criar Affinity é para a gente dar visibilidade para as coisas legais que estão acontecendo. A verdade é que a população não aguenta mais notícia ruim. A gente tem que mostrar isso. Nós precisamos de notícia boa. E o papel da Affinity é energia positiva. Vocês rodam aqui dentro da Affinity um evento gigantesco. Nossa expectativa é trazer 100 mil pessoas. Mas você tem, por exemplo, aqui a gente traz todos os públicos. Na Arena Experience, aquela área que está ali fora. Nós fizemos um chamamento público. Convidamos as instituições de ensino públicas e privadas para apresentar seus projetos de tecnologia. Antes, o cara fazia uma feira dentro da faculdade. Agora, ele tem a oportunidade de apresentar seu projeto para o público. Isso é muito legal. Se vocês não tiveram a oportunidade de ir ali no foyer, vai lá que tem muita coisa legal. Inclusive, o meu primeiro negócio está lá. Não deixem de passar lá e comprar almofada. Almofada é uma coisa muito importante. Então, Arena Experience. Nós temos a Arena Criativa, que é o lugar da mão na massa. Que as pessoas podem fazer. Teve antes aqui a palestra do Carlos, que faz drone. Ele está lá na Arena Criativa. Com corrida de drone. Você pode fazer drone, robô. Você põe a mão na massa, faz projeto. Então, na Arena Criativa, é justamente para você viver, põe a mão na massa nesse mundo de tecnologia. Aqui nós estamos na Campus Party. Ali tem 1.200 barracas. A galera fica hospedada 24 horas no camping. É muito legal. Aqui você tem vários palcos. rolando conteúdo de qualidade. Internet de alta velocidade. Você pode fazer conexão. Aqui é muito voltado para o público universitário. Vocês viram que a galera levantou a mão. Ali do lado, está acontecendo a Arena de Negócios. Ali já é uma área que tem palestras nacionais e internacionais de alto nível. Você encontra CEOs de empresa. Nós temos um projeto de conexão de startup com grande empresa. Ali você tem diretor da Vale, Andrade Gutierrez, Localiza. As maiores empresas do estado estão ali. As maiores empresas do país estão ali, mas conversando com startup, conversando com empreendedor. Hoje de manhã nós fizemos um painel Shark Tank, que é um programa que tem na televisão. A Camila Farana e o Caíton estavam lá. No palco, eles resolveram investir 500 mil reais numa startup do CID, cara. Eles ficaram impressionados com a capacidade da startup. Pensa, a Affinity proporcionou para uma startup do CID um investimento de 500 mil reais. A gente teve um outro painel ali na frente, onde nós criamos um dev voice. A gente inventa moda também. Sabe o dev voice que a galera canta? E a cadeira Vita, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Lulu Santos, Eu Quero? Nós fizemos isso, sabe como? Para a galera que estava procurando emprego. Nós fizemos uma seleção antes, pegamos currículos, nós escolhemos 20 melhores currículos, nós pusemos empresas que estavam precisando de contratar, a galera ficava de costas, o menino fazia o pitch do currículo dele. Se o cara queria contratar, ele virava a caveira e falava, esse é meu. Teve empreendedor que teve quatro empresas virando, e o cara escolheu, eu quero ir para a empresa tal. Das 20 pessoas que estavam ali, 18 foram contratadas. 18 cadeiras viraram. Ou seja, nós precisamos usar a criatividade que nós temos de sobra para o bem. Nós precisamos mostrar que tem oportunidade na vida das pessoas. E o papel da Affinity é esse. Ali tem nove palcos, aqui tem mais cinco palcos, lá fora tem dez palcos, sabe por quê? Hoje, quem é o protagonista da história são as pessoas. Todo mundo que está subindo nesse palco aqui tem história bacana para contar. Hoje, quem vai mudar a vida de cada um de vocês, sabe quem é? São vocês mesmo. Não adianta ficar esperando, ah, porque o governo não faz isso. Ah, porque eu mandei o currículo para fulano de tal e o cara não me contratou. Ah, isso já era, gente. Se vocês querem melhorar de vida, vocês têm que fazer a sua própria oportunidade. Porque o mundo mudou. E o que não falta é a oportunidade desse mundo de tecnologia. A gente fica reclamando de crise, a gente fica reclamando de dificuldade, mas a oportunidade está batendo na porta da gente. Porque a revolução tecnológica é uma realidade. O que a Campus Pari está proporcionando para cada um de vocês é uma oportunidade. Mergulhem nos conteúdos, façam relacionamento, troquem, derem, gerem negócios, gerem oportunidade. Porque é assim que o mundo anda. É assim que a gente vai mudar a economia do nosso estado e a nossa vida. A Affinity é incrível. Eu acho que vale a pena. Eu falei dos espaços todos, olha os barraquinhos da Campus Pari, da Arena de Negócios. O evento é gigantesco. Gigantesco. Vale a pena rodar. A gente está tendo várias coisas legais em Foruso. Palestrantes nacionais e internacionais. Pessoas incríveis que vieram para cá para dividir com vocês conteúdo. Nós vamos ter o Nolan, né, Francesco? O Nolan vai estar aqui. É sábado? Falando do Atari. É o Carlos que esteve aqui agora. O Caíto. Ou seja, é o governo de Minas proporcionando a vocês mais oportunidade. Isso sim é legal. Isso sim é fazer gestão pública. E é isso que nós estamos fazendo diferente. Não falta é assunto de qualidade. E está aí o site da Affinity. Porque esse evento é um evento que veio para ficar. E é um evento que veio para mudar a vida das pessoas. No mais, era isso. Queria muito agradecer essa oportunidade. Não sei se o tempo acabou. Acabou, né? Não sei se vai ter pergunta. Tem pergunta? Se não tiver, não tem problema. Eu queria muito agradecer o amigo... Vem cá, Francesco, no palco aqui. Você não veio. Me dá nem um abraço. Gente, é muito legal poder estar fazendo um evento como esse. É muito legal estar gerando oportunidade para as pessoas. Mas mais legal ainda é poder estar junto de pessoas incríveis como o Francesco. Como os nossos agentes de inovação. Como meus filhos que estão aqui. Como muita gente legal da nossa secretaria. Porque é no governo que a gente muda a vida das pessoas. A gente sabe que o Brasil vive uma crise política muito séria. Mas tem muita gente boa no governo, gente. A gente precisa prestar atenção nisso. Tem um Brasil que não sai na Globo, como você falou. E eu estava aí, observando. E pensava que sorte que tem vocês de ter essa energia com esse cara. Ele acredita em tudo isso. Ele de verdade. Porque muitos políticos, ou gente que está na administração pública, é muito por la galerie, como eu disse no francês. Os discursos e as coisas que falam. Não são... Não acreditam nele, nisso. Mas, te vendo, leio, eu dizia que sorte que tem. E quando eu inaugurei a Campus ontem, eu falei que o Estado de Minas tem uma estratégia para os jovens que não têm nenhum outro Estado do Brasil. Vocês viram tudo o que você está fazendo? Alguns fazem um pedacinho, outros fazem outro. Sidi não. Sidi é único. Mas é único não só no Brasil. É único na América Latina. É um dos melhores programas no mundo. E, garotos e garotas, aproveitem todas essas oportunidades. Participem dos workshops que há aqui dentro. Participem dos hackatonas. De todo esse tipo de coisa. Porque essas são as coisas que vão projetar a vocês. Vão abrir a cabeça de vocês. E vão criar oportunidades para vocês. Leo, eu te agradeço porque, além de tudo, Leo é um dos que mais acreditou na Campus para trazer ela o ano passado para Minas. Não é fácil fazer na Campus. É muito complicado. É um grande esforço, não só econômico, senão de organização, de coordenar. Foi uma grande sacada fazer dentro da Finite a Campus. E eu te agradeço muito porque depois está a gente que trabalha. como Tonico que faça acontecer tudo isso e você que faça acontecer também tudo isso aqui dentro. Obrigado. Obrigado, Francesco. Gente, nós temos que ter orgulho de ser mineiro. Nós temos que ter orgulho de ser belo-horizontino. Muito obrigado. Ótima Finite. Curtam bastante. Se envolvam. Criem oportunidade porque vale a pena. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.